Eu precisava arrumar umas coisas lá em casa. Não precisa dizer mais nada. Hoje mesmo vou desmarcar as passagens. Ai, Barreto, você está sendo tão compreensivo. Mas veja bem, desmarcar é adiar, não é cancelar. E pode dizer a todo mundo que a culpa foi minha, que eu não posso sair do Brasil nesse momento, pedido do presidente. E quando você quiser viajar, é só avisar. Barreto. O que é isso? Bem, se você quer resolver os problemas da sua casa, vai precisar disso. São cheques das suas irmãs e do seu pai. Ai, meu Deus, você tinha pensado em tudo? Quanto antes resolvemos esse problema, melhor será para todos, não é mesmo? Eu nem sei como te agradecer. Basta você existir. Já é mais do que o suficiente. Ladário, meu filho. Onde é que é isso? É uma base fluvial, no Mato Grosso. Mas por que isso, Nando? Ordem superiores, minha mãe. Eu fui transferido. Num momento desses, com a casa hipotecada, você vai deixar a Lalinha e eu aqui sozinha? O que a senhora prefere, mamãe? Que eu deixe a Marinha? Não, isso nunca, meu Deus. Ela está tão nervosa. Faça com uma coisa. Acabou? Já, já acabei, sim. Mamãe, eu deixei passar alguns dias para contar. Mas para onde vocês... Quanto tempo vocês vão ficar lá? É, quanto tempo vocês vão ficar lá? Eu não sei quanto tempo, mamãe. Não sei. Mas como não sabe? Como não sabe? Como não sabe, Luiz Fernando? Conta logo a verdade, anda. A gente vai ficar um ano naquele tempo. Um ano? Um ano, Nando. Mas eu não acredito. É muito tempo, meu filho. Um ano é muito tempo. Vai se ajeitar tudo. Calma, mamãe. Não fica nervosa. Eu vou negociar a dívida no banco e a pensão do papai vai dar para vocês duas. Calma. Não é só uma questão financeira, Nando. Pelo que eu estou vendo, isso aí não foi uma promoção. Foi uma punição. Mas por quê? Isso não vai ficar assim. Mas não vai mesmo. O Osório tem amigos muito influentes na marinha e no próprio governo. Nós vamos tomar uma atitude. O papai está morto, mamãe. Os amigos dele não estão, Nando. O almirante Ambrósio. É isso. A pessoa mais ligada a seu pai é o almirante Ambrósio. É uma pessoa influentíssima. Nós podemos falar com ele. Já está decidido, mamãe. Eu vou para Ladário. Então, é você que está querendo ir. Mas por quê? Ela enxerga, viu? A minha Companhia das Índias! Ai, a Companhia das Índias! A culpa, desculpa. Não se preocupe. Eu posso comprar outra para a senhora. Aliás, eu posso comprar a Índia inteira para a senhora, entendeu? Calma, minha filha. Ela enxerga. Eu vou preparar. Eu tenho uma reunião de família. Não tem importância, Xípera. Meu Deus do céu. A Companhia das Índias. Era da minha mãe. Nando, o que vai ser de nós? Eu e a Lalinha aqui sozinhas, a hipoteca da casa, e você lá no Mato Grosso para essa desmiolada. É a minha mulher, mamãe, por favor. Eu sei, mas ela vai fazer da sua vida um caos. Ela não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Você vai ficar transtornado. É a mãe do seu primeiro neto, mamãe. Eu sei disso. Confie em mim. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Eu estou pronta, viu? Mãe, já disse que ia me levar. Até logo, mãe. Vai com Deus, mãe. Eu já volto. A Minha Companhia das Índias. Mãe, o que está acontecendo com o Nando? O papai tinha tanto prestígio na Marinha. Eu não sei. Eu não sei. Isso está muito esquisito. Só que tem uma pessoa que vai me contar tudo. Quem? O Osório. O Os... Papai? É. Ele vai me contar tudo direitinho sobre essa transferência do Luiz Fernando. E sobre outras coisas que ficaram mal explicadas também. Mas... Mas, mãezinha, o papai morreu. Para vocês. Não para mim, que tenho falado com ele diariamente. O Osório vai me contar tudo. Porque eu estou muito preocupada com o Nando. Eu acho que seu irmão se meteu de novo em confusões políticas. Daí essa transferência. Só que o Osório, que tudo vê e tudo sabe, vai me contar tudo com detalhes.